Olá pessoal, olha quem tá ali, olha o sol, eita, a natureza é bom demais, né gente? E aí pessoal, me chamo Douglas, e como que vocês estão aí, tudo bem? Gente, tem uma novidade aí que quero falar pra vocês, ó, legalzinho, hein? Tô chegando aqui a quase 4 horas da tarde, tá certo? Resolvi vir aqui a esse horário hoje, porque eu fiquei a manhã toda lá fazendo as edições, preparando o material lá. Soltamos aí, ó, o vídeo da praia de ontem, né, tivemos lá na praia do Félix. Passamos um pouquinho na praia vermelha do norte, por sinal, uma praia muito bacana. Corremos ali pra praia do Félix, e depois de seguida fomos lá na tão sonhada praia do Português. Que, gente, na boa, top, hein? Se você não assistiu o vídeo, tá aí no card, assiste aí, tá? A gente estreou o vídeo hoje, era 11h45. Nós vamos começar a postar nossos vídeos dentro desse horário, tá certo? É entre 11h45, meio-dia, e se não sair vídeo esse horário, vai sair vídeo às 20h, das 19h às 20h. Então, você aí que não é inscrito no canal, já aproveita pra você não ficar fora dessa. Pra você estar por dentro de tudo aquilo que a gente tem gravado aqui, né? Nesse paraíso chamado Ubatuba, gente, top demais, viu? Olha que bacana hoje ali, ó, tem o pessoal ali vendendo camarão, peixe. E a gente vai dar até uma olhadinha lá. Isso que é legal, gente, toda vez que a gente vem aqui na praia, a gente tá em Maranduba aqui, tá? Final de tarde. Olha como que tá gostoso. Toda vez que a gente vem aqui na praia, sempre tem alguma coisa pra gente gravar. Tá certo? Você pode ver aqui que o Kiosk Valerini, a gente sempre tá falando dele. Mas ele é um quiosque, ele tá aberto, ó, praticamente todos os dias, tá? Não foia não, viu? Tá certo? Olha aí, então você que quiser vir pra Baraduba também, eu tenho o Kiosk Valerini aí. Então, gente, ó, famílias ali curtindo. Uma maravilha. E a gente vai bater um papo e vamos ali mostrar esse peixinho ali pra vocês, tá certo? Então, pessoal, vamos lá? Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos mostrar aqui, ó, como que tá aqui hoje. Que maravilha. Que tranquilidade, que paz. Então, pessoal, o cara veio me oferecer um camarão aqui e umas bananas verdes. Bananas verdes gostosas, eu já comi. Então, pessoal, vamos aqui, ó, melhor. O que que acontece? Por causa do sol, né? Então, olha só, pessoal. Então, voltando lá ao assunto da Praia do Português, gente, que praia, meu, que praia, meu. Top mesmo. Então, você chegando lá na Praia do Português, cara, nossa, que maravilha. A gente encontrou lá uma piscininha natural lá do lado direito. Eu acredito que alguém já tenha visto isso, né? Mas, viu, pra nós foi uma surpresa. A gente subiu em cima de umas pedras lá do lado direito. Quando a gente viu, a gente vê aquela piscininha ali, a coisa mais linda. E eu confesso a vocês que eu fiquei com um pouquinho de medo de entrar ali. Tava gostosa a água, coloquei os pés, tirei uma foto e tal. Gravei aí pra vocês. Por causa que... Fiquei com medo de vir uma onda de lá. Embora o mar tava tranquilo naquele horário. Mas a gente, como não conhecia ali o local, eu fiquei um pouco restrito, né? Um pouco receado, né? De entrar lá e a onda me pegar. Mas eu vou voltar lá. Quando eu voltar lá, com certeza, eu vou dar um mergulhinho ali. Mas ela é bem pequenininha, tá certo? Mas uma delícia de local. Fora isso, as águas cristalinas. Nossa, velho. Na boa, você que vem pra Ubatuba, um dos lugares que você não pode deixar de ir, é na Praia do Félix, tá certo? E fazer aquela trilhazinha que é um pouco complicadinha. Vocês vão ver o vídeo. Você que assistiu já sabe. Mas você que não viu o vídeo, completo. Olha lá. Tem um certo grau de dificuldade. Mas dá pra ir. Com muito cuidado e muita cautela. Tá certo? Então, pessoal, é... É isso. Né? Foi uma maravilha. O passeio foi demais. Depois eu voltei pra Praia do Félix. Fiquei lá o dia todinho com sol. Foi maravilhoso. E olha aí. A Praia de Maranduba. Final de tarde. Eu acredito que agora já são as quatro horas. O sol ali, ó. Deu uma escondidinha. Tá certo? Nós estamos bem aqui em frente ao corpo de bombeiros, né? Salva-vidas aqui. E aí, ó. Que maravilha que tá esse lugar, ó. Placa da CETESB. Verde, né? Então, aqui em Maranduba, águas próprias para banho. Então, quer vim, ó. Se joga aí, tá bom? Que a água tá top. Lógico, com muita sabedoria, né? E cautela. Então, gente. Qual que é a novidade que eu vou falar pra vocês hoje? A gente gostaria de fazer um pouquinho da nossa propaganda do que a gente faz aqui, né? E antes de eu falar do que a gente faz, oferecer os nossos serviços, até principalmente pra você, que é comerciante aqui em Maranduba, nós queremos divulgar hoje, tá certo? Vamos se preparar aí pro verão, que está por vir, né? Vem o inverno, depois vem a primavera e o verão. Então, a gente tem que trabalhar sempre lá na frente, né? Pensando no próximo verão. Então, nós vamos voltar agora pra São Paulo. Não sei se eu volto dia 8 agora ou depois do feriado. E nós vamos fechar uma parceria lá com o pessoal, tá certo? E nós vamos começar a divulgar aqui no nosso canal. Até vou deixar aí pra vocês dar uma olhadinha já naquilo que a gente vai começar a divulgar e vender aqui, tá bom? Então, quais são as coisas que nós vamos começar a iniciar a vender aqui até, a gente vai ter isso disponível pra você. Você que está aí do outro lado do Brasilzão, né? Não vai conseguir comprar aqui nas nossas mãos. Você pode comprar pelo Mercado Livre, tá certo? A gente te manda o link do Mercado Livre e você compra e vai entregar aí no conforto da tua casa, tá certo? Então, nós vamos vender cadeiras de praia de ótima qualidade. Vamos vender também espreguiçadeira, aquelas cadeiras que tem 3 graus de níveis, né? E vamos vender, sabe aquele carrinho igual eu tenho que eu mostro pra vocês aí que eu ando puxando pra lá e pra cá? O carrinho que vira mesa. Pô, cara, essa é uma peça fundamental. Eu tinha um sonho de um dia quando eu viesse pra praia comprar um desse. E o ano passado eu comprei. Logo quando eu cheguei aqui no mês de novembro, eu voltei pra São Paulo. Quando eu voltei em dezembro novamente, eu comprei ele. De agora já, a partir de agora, tá certo? Começar a vender esses artigos. Outra coisa que nós vamos vender, guarda-sóis, tem vários tipos e modelos. Cadeiras também, vários tipos e modelos. E o carrinho tem um único modelo, que é igual o meu. Outra coisa, todas as cadeiras que a gente vai ter, tamanho PMG, cadeira de criança. E vamos ter também, sabe, o produto é totalmente de primeira qualidade e de alumínio, tá? Todas as nossas peças de alumínio, tá certo? Então a gente vai postar pra vocês, deixando o link aí na descrição. Como que faz pra você adquirir e entrar em contato com a gente. Vamos deixar aí o número do nosso WhatsApp. E se você se interessar e ver esses produtos aí, que provavelmente já tá passando pra vocês aí. Tá certo? Essa qualidade de produto, essas cadeiras maravilhosas. Guarda-sóis de vários modelos e tamanhos. E aí vocês nos ajudam aí, tá certo? A gente precisa sempre tá desenvolvendo alguma coisa, né? Pra gente poder tá caminhando aí, tá? Fora o quê? Fora os nossos vídeos que vão continuar. É o meu sonho fazer isso. É o meu sonho proporcionar essas filmagens pra vocês. Pra vocês conhecerem essa maravilha. Tá certo? E num futuro maior, a gente pretende ir também pra outros lugares. E vamos postar aí tudinho pra vocês. É que o Batuba é grande demais. A gente ainda não garimpamos nada, né? Eu sempre tenho falado. Hoje me perguntaram. Ô Douglas, quantas praias você já conheceu aqui em Ubatuba? Cara, eu não contei, tá certo? Eu não parei pra contar. Mas eu acho que eu não conheci ainda nem 20 praias. E a gente sabe que aqui a gente tem mais de 100 praias além das ilhas. Tá certo? Então é muita coisa mesmo. Então pessoal, não fica fora dessa. Então você turista que vai vir aqui pra cá, certo? No verão ou está próximo de vir. Entre em contato com a gente. E se você quer comprar sua cadeira de praia, seu guarda-sol, seu carrinho que vira mesa, chama a gente. Tá certo? Que a gente vai prestar esse serviço aí pra vocês. Fora isso, pessoal, nós trabalhamos também na área de designer, né? Fazemos arte pra você comerciante, pra você que tem um comércio e quer divulgar, a gente faz esse tipo de trabalho também, tá certo? Trabalho lá com preços, aquela tabelinha, a gente faz aquela arte moderna, ó, top de linha mesmo, hein? A gente faz com muito carinho, tá certo? Então pessoal, mostrando aqui mais um pouquinho pra vocês. A tarde maravilhosa, eita lá, as escuna lá na ilha. Olha o sol aqui voltando, ele entra e sai. Olha ele aí de novo, ó. Gente, quatro horas da tarde e esse solzão aí, ó. O dia hoje foi quente, tá? Foi maravilhoso. Vamos correr ali? Pra gente finalizar esse vídeo? E vamos ver ali se tem aquele camarão ali, peixe. O que eles estão vendendo ali pra eu mostrar pra vocês? Porque você, é outra dica, você quer comprar camarão aqui na praia, tá? Isso tem todos os dias na temporada. Mas fora da temporada, você vai encontrar camarão aqui, ó, bem nesse lugar aqui, ó, tá certo? O barqueiro vem de lá, ó, encosta aqui, camarão fresquinho, tá certo? A 15 reais, eu acredito que vem umas 800 gramas, tá bom? Camarão fresco, nesse preço que eu tô te falando. Quase um quilo. Lógico que você vai limpar, ele vai perder um pouquinho, né? Mas se você quiser algo fresco, tá? Que você não gosta de nada congelado, pode vir aqui. E não é só camarão não, tem outras coisas também. E tem um pessoal que também vende lá na Lagoinha. Então aqui, ó, todos os dias na temporada. E fora da temporada, apenas de sábado e domingo. Então, pode vir aqui no sábado e domingo, no meio da praia de Maranduba. Você vai encontrar o pessoal vendendo camarão fresquinho, tá certo? Então eu vou aqui mostrando pra vocês. Essa maravilha. O pessoal dando uma curtidinha ali. Tem um pessoal que tá olhando o cardápio. Verificando as possibilidades de sentar na mesa ali. Curtir um pouquinho. E a gente tá vendo essa delícia aqui. Fazendo aquela caminhada. Tá certo? Pera aí, que top que tá hoje o dia. Essa tarde maravilhosa, gente. Top demais. Vamos ver aqui. Vamos bater um papo com o nosso amigo aqui. E aí, meu amigo, tudo bem? O que que tem hoje aí? Camarão, né? Acho que eu já comprei com você. Só que eu venho de manhã. Você que fica de manhã aí, né? Também. Também, né? Aí, pessoal. Como eu tava falando, ó. Camarão fresquinho. Como que tá o preço aí? É 25 com cabeça e 40 descabeçado. Certo. Tem aquele preço de 15 lá já era, né? Subiu. Ah, eu não. Agora, 15 reais é a medida, né? A medida. A medida ela vem mais ou menos, tipo, uns meio quilo, 400 gramas. Aí eu já trabalho por quilo. Por quilo. Isso. Aí o quilo dele redondo 25, 40 ele pronto pra fritar. Gente, lembra que eu passei? Então eu comprei pela medida. Então eu tinha falado que é umas 800 gramas. Ele falou que é um pouco menos. Em torno de quê? 500? Meio quilo. É meio quilo. Então ele vende aqui o quilo. Já é diferente estar com ele, hein? Então eu acredito que da maneira que ele vende aqui, porque é melhor. Então, ó. Tá que dia aqui? Todo dia. Todo dia? Aí, ó. Aí daqui pra frente, você que vier aqui em Maranduba, pode vir aqui que ele vai estar aqui, ó, todos os dias vendendo esse camarãozinho aí, ó. E tem o sem cabeça, 40, né? Isso. Fresquinho. Qual é o... Esse aí qual que é? Esse é o Sete Barba. Sete Barba. Aqui tá tudo, né? Tá tudo. Então tá bem, você vai estar melhor. Aí, tá vendo? Tá tudo bem, tá bom. Então, pessoal, ó. Vem pra cá, hein? Tá certo? Chefe, valeu. Valeu. Vou postar lá no YouTube lá. Com certeza vai dar um retorninho aí. Obrigado. Então, gente. Vem aqui no meio da praça e vai encontrar esse rapaz aqui, ó. Já é um outro sistema de venda, tá vendo? A gente vai inovando. As coisas vão inovando. Por isso que você tem que assistir o canal. Sempre se inscrever no canal, pra você não ficar fora dessa, tá vendo? Eu já tava passando informações pra vocês ultrapassadas. E agora, com essas informações, a gente já renovou, tá certo? E você ficou por dentro. Então, pessoal, um grande beijo no seu coração. Gente, é um prazer falar com vocês todos os dias, sabe? Se eu não faço isso que eu tô fazendo aqui, parece que meu dia não foi completo. E eu sinto a necessidade de passar informações. Então, é isso aí, ó. Fiquem todos com Deus. Vou deixar vocês com essas imagens maravilhosas. Imagens top. Olha só o sol batendo lá, ó. Na ilha de Maranduba. As águas tranquilas. Uma paz. E vamos finalizando aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E vamos finalizando aqui. E vamos finalizando aqui. E vamos finalizando aqui. E vamos finalizando aqui.